Olha a onda, nossa, Jé, nós temos que ir, meu Deus, nós estamos aqui no meio, o mar está puxando, a gente não está conseguindo nem voltar direito, não sei se a gente vai conseguir voltar, se a gente ficar preso no meio do mar, a gente morre de hipotermia, é, deu ruim galera, olha aquela ali, olha aquela ali formando, fica reta, fica reta, senão a gente deve virar, olha como puxa, olha como puxa, e começou a chover, nossa, agora sim, agora deu ruim, Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e conte pra nós, Jé, aonde que nós vamos dar uma volta, nós vamos tentar, vamos começar já falando desse jeito, nós vamos tentar ir numa ilha que tem aqui na frente, isso, do campo que a gente está hospedado, bem na frente do campo tem uma ilha que dá pra ir de caiaque, aqui no campo, o pessoal, eles disponibilizam caiaque pra nós, aí dá pra chegar até naquela ilha, só que dizem que é um pouco meio perigoso, né, nós vamos ver se a gente consegue chegar até lá, e hoje, tá um tempo assim, tipo, meio chuvoso, tá nublado assim, então a gente vai ver se a gente consegue, então a maré tá bem, como que tá lá? Tá bem alto, bem alto, tá subindo a maré, as ondas tão ficando fortes, nós estamos com um pouco de medo, não sei se a gente vai conseguir, né, vamos ver, vamos ver se a gente consegue, mas vamos tentar pelo menos, vou mostrar pra vocês aonde que é a ilha que a gente vai tentar ir, olha só, é aquela ilha lá no fundo, eu acho que tem mais ou menos uns 10km de distância, então tem que remar bastante, daí aqui é onde que a gente coloca os caiaques, os caiaques ficam ali, a gente vai lá buscar dois caiaques, pegar dois caiaques, dois remo e dois coletes, né, e daí o problema é passar aquelas ondinhas ali, ó, é, aquelas ondinhas ali é um problema, e depois lá na ilha tem mais onda grande também, né, que pode virar o caiaque, pode... E aí já tá dando pra ver que tem umas ondas muito altas. É, vamos ver se a gente consegue, então, né? Vamos ver, vamos ver. Mas, né, pelo menos a gente vai tentar. Vou colocar a gol fora na cabeça, que daí vocês acompanham tudo por minha visão. Como se vocês tivessem dentro do caiaque com a gente. Vambora, vamos pegar dois caiaques aqui, então, que aqui no camping eles disponibilizam, né, você pode pegar e andar por aqui, nós vamos tentar ir até na ilha, nós vamos dar uma de louco, né, gente? É, então, vou tentar. Vamos pegar dois, então. Vou pegar esses dois aqui, ó. Esses dois aqui? O remo faz o seguinte aqui, né, é, amarra no meio, né, porque se virar alguma coisa, vocês não perdem o remo, né, já deixa amarrado aqui pra vocês. Passa no meio aqui, ó, passa aqui. É que se perder no mar já era, daí. Não pega mais. Possa, aí, assim, fica no meio sempre assim, né? Você se garante no remo, gente? Assim, ó, você tem que se garantir. Porque assim, a gente vai ter que passar pelas ondas ali. Ali nas ondas vai ser punk. Tem ajuda ali, irmão? Pode ser. Achei que você ia vir. Ali é raro. Não, mas na ilha não vai. A ilha, tu olha aqui, tá lindo, tem cada onda lá. Dois viraram o caiaque lá no meio. Vai pegar isso, hein? Não, na ilha eu não recomendo de não. Pode ver a onda estourando lá, ó. Onda alta, assim, ó. Aqui tu não enxerga, no caso, estourando a pedra lá. Mas tem lugar pra parar lá dentro da ilha? Tem. Se a gente passar das ondas? Não, não, não. Não, não, cara. Até o senhor Pedro falou, não, não vai. Não vai na ilha que tá meio... É. Vamos dar uma volta, então. É, dá pra passar aqui e fica... Também que é fácil de virar na onda e é difícil de soar lá. Tá. É, eu preciso te ajudar pra voltar. Ah, tranquilo. Sozinho é ruim. Não dá pela. Não dá pela. Cara, logo aqui, depois dessa bandeira, que já não dá pela. Depois que passa a primeira reivindicaçãozinho, que já não dá pela pela. É, é difícil de subir mesmo. Não, vocês não vão ser de colete, vão se agarrar no barco, mas voltar pra ele. É, é difícil. Tá. Eu, cara, eu tô mais acostumado, tem pra estendor, custei a voltar. Porque se agarra nele, ele vira. Ele tem que tentar jogar todo... Tu tá dentro da água aqui, né? Aham. É, tem que tentar jogar todo o peso pra cá, pra ele não tombar. De novo. Aí depois que tu tá aqui, tu tem que ficar meio que girando em cima dele aqui pra ele não... Entendi. É difícil. É ruim, é ruim? Tem que ter prática. Cara, os quatro aqui, ó. Os quatro, todos nós tínhamos que se ajudar pra voltar aos quatro ônibus. Ninguém precisa voltar sozinho. Então vamos só passar aqui, ó, se a gente ver que... Se tu cair, tu não vai morrer o teu colete. Vai agarrar nele, mas vai ser difícil voltar. Sai que subir aí? Sim. Dá pra ir um pouquinho depois da arrebentação aqui, ó. Uhum. Tá, tu vai ver, aqui tem um banco de areia, logo ele vem a praia em si, né? Dá pra ir um pouquinho ali, que dá pé. Mas logo depois ali já não dá pé. Daquela onda do fundo lá já não dá pé. Tá, super. Quando a onda vier, vai tentar ir com ele reto na onda. Tá. Se for de lado, a onda te derruba. Então tá. Veja aí se vai conseguir. E se entrar um pouco de água no caiaque, não tem problema, tá? Tá, obrigada. Tá muito bom. O que você acha, já? Você acha que consegue equilibrar nesse caiaquezinho aí? Olha, eu acho que é uma situação mais boa. Porque ele é fino. Eu acho que é uma situação mais boa. Então, ó, final. Eu sei que vai querer... Isso é mentira. Vamos tentar só passar nas ondas. Tá preparado pra tomar um caldo ali nas ondas? Vamos, vamos, vamos. Venha. Passa na frente. Assim, ó. A hora que vir a onda ficar reta. Tenta ficar reta na onda. É, o pessoal recomendou nós não ir até na ilha. Nós não vamos. Daí, tipo assim, eu iria. Eu iria. Eu gosto de passar uma medo. Eu gosto de... cair do caiaque e não subir mais. Ó, ó a onda, ó. Tentar ficar reta, ó. Jé, vem pra cá. Nossa, que gelo. Jé, nós temos que passar essas ondas. Jé, tem que passar essas ondas. Vamos, Jé. Rema, rema forte pra passar as ondas. Ah, aí sim, ó. Vamos lá na ilha? Vamos. Vamos, Jé. Você viu? É de boa. Ó, Jú. O que você não quer acertar? Você não quer acertar o que você não quer acertar? Ó, só entrou um pouquinho d'água, ó. Não troca no tempo? Legal, né? Ai, como é bom ficar parado. Ô, Jú. Agora fiquei imaginando. O carinha lá atrás olhando. Foi que tá caro, por favor. Estão pensando se eles vão lá na ilha. Eles vão. É, galera. Ah, já tá regando pra ir na ilha. Caralho, se o Matinho falou que não é pra ir, não é pra ir. Capaz. O velho tem experiência aí. Assim, o máximo vai acontecer. A gente vai pra você, a gente vai pra ele, dá pra ir, entra. Então, galera, começamos a entrar em alto mar. Tá vindo uma tempestade por aí. Olha a tempestade que nos aguarda. Vamos, Jé, tem que remar, vai. Mantenha o ritmo, ó. Tá piscando, tá gravando. E é óbvio que a gente ia ia arranjar um caiaque. É óbvio, né? Tamo na praia, a gente tem que pegar um caiaque pra loucuragem. Não importa se tá chovendo, se tá sol. Ó, nós queríamos ir lá naquela ilha, só que tem umas ondas. O pessoal falou que tá gigante. Eu iria de boa. A Jé tá com medo. É que assim, ó, vai começar uma tempestade. Você vai ver o que é onda de verdade. Nossa, tamo longe pra caralho. Tamo em alto mar. Olha a onda, olha a onda. Aqui tá alto mar. Ó, tô vendo dois negocinhos lá naquelas pedras lá, Jé. Vamos até lá. Oi. Ah, Jé, pare, por favor. Nossa, olha isso. Nossa, tamanho da onda. Formando, ó. Formando. Não, nunca. Só vamos dar a volta na ilha pra ver o que que tem. Aí sim, né? Consegue virar? Vira, tipo, devagarzinho. Vai virando, tipo, sem a onda. Vai virando, vai virando devagarzinho. Isso. Então, agora a gente vai ter que remar com força até voltar. A gente tinha que ir nessa ilha. A gente tinha que ir na ilha. Olha, tem que cuidar os bombeiros, se eles não vão vir tirar nós aqui. Ó a onda. Nossa. Jé, nós temos que ir, Jé. Jé, nós temos que ir. Olha as ondas que tá vindo. Jé, sério. Nós temos que ir. Se uma onda desse quebrar e nós, a gente roda. Deu ruim, galera. Não deu pra ir na ilha. Tá muito agitado o mar. Tem muita onda, né, Jé? Meu Deus. Nós estamos aqui no meio. O mar tá puxando. A gente não tá conseguindo nem voltar direito. Não sei se a gente vai conseguir voltar, gente. Olha. Nossa, tem umas ondas que tão formando. É, deu ruim, galera. Olha, olha aquela ali, ó. Olha aquela ali formando, Jé. Fica reta, fica reta. Senão a gente vai virar. Fica reta. Nossa. Fica reta, não vai ficar de lado nessas ondas. Ó como puxar, ó como puxar. Meu Deus. Olha. Tá formando, Jé. Vamos. Ali, elas tão quebrando. E o barco tá longe. Tá longe, tá longe. Eu acho que a gente tá a uns 10km do camping. E começou a chover. Nossa, agora sim. Agora deu ruim. Né, Jé? Meu Deus. Se nós ficar presos no meio do mar, a gente tem uma hora de hipotermia. Nós estamos sem nada. Ó a chuvarada, ó. Pega essa chuva. Nós em alto mar, com chuva. Baixo de chuva. A gente não conseguiu ir naquela ilha, infelizmente. Vai ficar pro próximo vídeo. Me pensou se quer parte 2. Parte 2. Deixa o like aí, se vocês quiserem a parte 2. A gente volta aqui. Volta com sol. E vamos até na ilha. Porque, ó. Começou a chuvarada, mas em alto mar. Tomara que não afundisse. Caiaque, né, Jé? Olha, já tá cheio meu caiaque, ó. Nossa. Se mais afundar aqui já era. Não, não. Eu vou tirar a água do meu. Eu vou tirar. Eu não quero afundar. Nossa. Vamos bater uma corrida. Bora, bora, bora. Bora. É, galera. O clima não está para peixes. Não está para caiaques. Não está para caiaques. Viemos bem na hora da chuva. Só nós mesmos, né? Que é bom. Conta uma história aí pro pessoal. Uma história? É. Então a gente foi na praia do cação. E aí a gente chegou lá. Aí a gente achou que estava só o nóis aí, né? Na praia. Mas a gente falou que ela secou as roupas. De repente chegou o barco cheio. Lotou. Ó, esses aqui, ó. São os barcos pesqueiros. Tá cheio aqui, parado. Com as esferas. Que que será que eles pescam, Jé? Ah, deve ser. Marisco. Marisco, peixe. Eu queria ver um tubarão. Já pensou? Ah, uma pena que não conseguimos ir. Não conseguimos ir na ilha. Queria tanto ir naquela ilha. Não, uma hora que a gente quer só o tubal. É. Esse aqui é um praia bem muito diferente. Eu gostei. É, ó. Legal que a gente ganhou os caiaques ali do camping. Quem acampa ali tem direito a pegar os caiaques pra dar uma volta. Daí tem, por exemplo, ó. O pessoal. O senhor que vai junto de guia. A gente chegou ali e eles já tinham ido, né, Jé? Aí, quando a gente chegou ali, eles estavam voltando já com o guia. Aí nós pedimos se a gente podia ir com dois caiaques. Eles falaram que sim. Só que estava muito perigoso, né? Eles falaram assim, ó. Não vão lá na ilha que vocês vão virar o caiaque e não vão mais conseguir subir. Porque lá tem muita onda. É, disse que aconteceu com eles, que viraram, só que eles estavam em bastante e conseguiam se ajudar. Como nós estamos em dois só, é capaz de a gente virar o caiaque e não conseguir subir mais. Aí ferrou, né? É, eu não tenho prática de subir no caiaque. Ó, mas estamos voltando certinho ali, ó. É, é só deixar, é só embalar e manter a, manter o remo, entendeu? Se você manter a remada aqui sem fazer força, ele vai embora. Ó, agora nós temos que cuidar com as pedras. Ó, agora nas ondas vai ser legal que a gente vai pegar cada onda que vai empurrar nós pra praia. Nós temos que já embalar, Jé. Hoje vamos embalar. Bah, uma pena que a gente não conseguiu ir na ilha. Nós queríamos ir nas duas ilhas. Nessa e naquela. Chega, é só remar. Aquela lá deve dar uns, uns 20 quilômetros, mas vai. Ó, tem que embalar. Tem que embalar pra você ir reto. Agora vai começar as ondas, ó. Agora é hora da aventura. Hora da aventura. Estamos preparados pra Jé virar o caiaque? Vou até deixar a Jé aí na frente. Bora, Jé, bora. Fica com o caiaque reto. Reto. Reto pra zona. Bora, bora. Bora, bora, bora. Reto pra zona, Jé. Vai, rema. Rema, rema, rema. Tá puxando, rema. Bora. Não vire de lado. Vai virar, vai virar, vai virar. E virou. Eu falei que a Jé virava. Falei que ia virar. Mais credo que não vira. É que você tem que ir controlando aqui, ó. Tipo, ó, tá indo, ó, né? Você vai controlando reto, ó. Ele vai virando, ó. O maré encheu bem, né? O maré encheu bem, né? Olha lá onde que já tá. O que que achou do passeio? Adorei. Né? Pra quem apostou aí que eu ia virar. Virou. Ganhou. Não vai bater nas pedras, Jé. Vem pra trás. Tá aí. Então, galera, o vídeo foi esse. Se você gostou, curta e comenta, compartilha. Compartilha muito com a parte 2. Porque a gente volta lá com o sol. A gente volta lá com o sol e vamos até na Ilha das Cabras. Como é que é o nome da ilha ali? A Ilha Nossa Senhora da Véia. A Ilha das Cabras de Balneário. Isso aí. É isso, então. Muito obrigada por assistir o nosso último vídeo. Muito obrigada por assistir até agora. Até o próximo vídeo. Falou. 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 Falou.